Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Começando mais um vídeo aqui para o canal. Hoje é quinta-feira. Decidi mostrar um pouquinho para vocês aqui do meu dia. Já forrei a cama, já organizei e não gravei para vocês, porque eu não estava com a intenção de gravar hoje. Mas, decidi gravar. Aí, troquei forro de cama de Ingrid também. Ó, limpei o quarto todo. Já passei uma vassourinha no quarto, só falta mesmo passar um pano. Mas, então, é isso. Aí, daí, agora eu vou organizar aqui a cozinha, dar uma organizada aqui geral. E vou mostrando aí um pouquinho do meu dia para vocês. Espero muito que vocês gostem, tá bom? Tchau. 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 Gente, dei aquela organizada assim por cima. Tchau. Aí, estava lavando essa panela aqui, ó. Essa chaleira. Para deixar lavadinha, né? E organizei também isso aqui, essa bancadinha aqui. Para cá o quarto, vocês sabem já como que está, porque eu já mostrei, né? Aí, pra aqui, ó, lavei a loucinha também, que era bem pouca, tá ali, escorrendo, vou secar ainda. Aí, ainda vou secar, mas tá organizadinho por aqui, ó. É, pra cá, ó, tá o quarto também, vocês viram organizando, não vou mostrar muito, porque eu quero fazer um tour pra vocês. Talvez faça ainda hoje. Aí, geladeira, armário. Aí, aqui na sala, ó, como vocês podem ver, lá fora tem roupa estendida, ó. E também dei uma organizada aqui na sala, aqui na sala não fica muito sujo, não. Aí, dei uma organizada aqui. A gente nem fica muito aqui na sala também, ó. Aí, tava chovendo até ainda agora, gente. Ó, tá tudo úmido, tá vendo? Aí, as roupas que eu... Que eu lavei ontem, não secou ainda, ó. Tá tudo aqui, ó. Porque não secou ainda. Gente, e pra quem tá perguntando sobre a minha barriga, ó. Essa aqui, barriguinha de nove meses, tá? É... Eu não tô achando que ela tá baixa, não. Tô achando que ela tá bem alta ainda. Ó. Mas, enfim, né? Vamos esperar aí. Hoje, eu... Eu senti que eu acordei um pouco mais inchada. Eu tô... Tô sentindo o meu rosto mais inchadinho. E também, o desconforto tá maior. Vamos ver aí quando é que a Alice vem. Gente, eu vou aproveitar esse vídeo... Pra mostrar pra vocês... A galinha brava comigo. Ah, ela só tá com um pinto. Não sei onde o outro tá. Deve tá por aí. Mas, deixa eu... Deixa eu mostrar pra vocês... Que Dorinha, ele plantou a horta. Ó. Todo ano, vocês sabem já, né? Que a gente planta. Mas, ó. Aqui, esse léron é todo de cebolinha. Essa cebolinha aqui. Que vocês sabem que eu cozinho com elas, né? E no meio, ele plantou feijão. Aí, pra cá, do mesmo jeito. Toda plantada aqui. Aqui tem couve e feijão também. Ó. Lá também. Ó. Tá toda plantada ali. No meio ali, ele plantou milho, ó. Então, tá toda plantada a horta. Eu não vou muito pra lá. Porque tá bem encharcado. Eu tenho medo de cair. Mas, ó. Aí, ele plantou. Né? Eita, o galo aqui, ó. Aí, ele plantou. E tá bonito, gente. Tá chovendo, né? Como tá chovendo, fica bem bonito. Ah, apareceu outro pinto. Ela só tava com um, tava chamando o outro. Então, né? Então, né? Graças a Deus, né? Ela tá aí, em posição de nascer já. O peso também, que eu tava bem... Porque todo mundo olha pra barriga e fala, Nossa, tá pequena. Nossa, vai ser pequena. E, graças a Deus, o peso dela tá um peso bom também. Quando eu fiz, tava com 2,900 e alguma coisa. Né? 2,900 e alguma coisa. E agora, com certeza, já tá com 3 quilos ou mais. Né? Porque já faz 4 dias que eu fiz. Mas, então, é isso, tá bom? Os batimentos, tudo certinho. Então, agora é só esperar mesmo. Próxima semana eu tenho consulta. Que, na verdade, era pra ser na terça-feira. Mas, eu só consegui pegar a ultrassom na terça. Então, por eu só conseguir pegar na terça, eu acabei que... Deixei pra ir quando eu tivesse com a ultrassom na mão, né? E no outro dia a médica não foi. Eu fui, só que a médica não foi. Então, eu deixei pra ir próxima semana. Porque próxima semana eu tenho certeza que ela vai estar. Mas, então, é isso, tá bom? Só pra atualizar vocês mesmo. Como que tá aqui. Graças a Deus ela virou, né? Tá viradinha, então... Aí é só esperar. Aí é uma preocupação a menos também, né, gente? Mas, então, é isso. Já vou ficando por aqui. Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado do vídeo. Né? Um vídeo aí pequeno. Não foi tão longo. Mas, eu vou finalizar ele porque eu quero iniciar outro. E, provavelmente, esse vai ser mostrando o que eu vou levar na mala dela. Claro que a mala já tá pronta. Mas, daí eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz, o que eu coloquei e tudo mais, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esquece de estar deixando aí o gostei pra mim. Porque tá sendo bem difícil gravar pra vocês agora nessa reta final. Por conta da barriga, tudo que eu faço eu canso rápido. Ó, pra vocês terem ideia, eu deito e a barriga fica aqui. Né? Então, tá bem cansativo. Então, deixa aí o gostei pra mim. Se você é novo ou nova por aqui, já se inscreve no canal, tá bom? Pra não perder mais nenhum vídeo. E até o próximo vídeo, gente. Tchau. 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 Tchau.